Oi galerinha, aqui é a Stephanie e hoje a gente vai estudar outro milagre que Jesus fez. O milagre de hoje é a cura da sogra de Pedro. Vamos ver do que se trata essa historinha. Na história passada, Jesus estava ensinando numa sinagoga em Cafarnaum. Lembra daquela sinagoga? Então, depois que ele ensinou, aconteceu alguma coisa. Quem lembra? Um homem começou a falar, só que esse homem estava endemoniado. Jesus interrompeu ele e falou, cale-se e saia. E o homem ficou curado, sem se machucar e voltou a ser um homem normal. Logo depois que isso aconteceu, é quando vai começar essa história de hoje. Jesus saiu da sinagoga junto com Tiago e João. E eles foram para a casa de Pedro e André. E quando chegaram lá, viram, alguém avisou ele que a sogra de Pedro estava doente, estava com febre. Quem sabe o que é uma sogra? Sogra é, por exemplo, você tem o seu pai e tem a sua mãe. A sua avó, por parte de pai, é a sogra da sua mãe. E a sua avó, por parte de mãe, é a sogra do seu pai. É isso que é a sogra. Então, a sogra de Pedro estava doente. Isso quer dizer, então, que Pedro era casado, né? Se ele tinha uma sogra. E ela estava na cama, deitada, com uma febre muito alta. Eles falaram com Jesus sobre ela. Então, Jesus entrou na casa para ver como ela estava. Ele tocou a mão dela, tocou na mão dela e a levantou. A febre foi embora na hora. Não sei aqui quem já teve febre. Eu acho que toda criança já teve febre pelo menos uma vez na vida. E sabe que quando fica assim, você fica molinho. Não tem vontade de brincar, de ficar em pé. Você fica quente o tempo todo, fica fraquinho. Imagina como ela estava. Ela era uma senhora, era a sogra dele. E Jesus simplesmente tocou na mão dela e a levantou da cama. Ela ficou curadinha da febre. Já estava disposta. E adivinha o que ela foi fazer? Você acha que ela foi... Ah, eu acho que eu vou aproveitar que eu estou bem e vou continuar deitada aqui. Ah, pelo menos agora eu estou sem dor, mas vou ficar aqui deitada. Não. O que ela fez foi que ela levantou. Ela percebeu que ela estava bem. E ela começou a servir Jesus e os discípulos dele. Junto com Pedro, André, Tiago e João, que é quem a gente sabe que estava lá. Começou a servir eles com muita alegria. Olha que legal. A sogra de Pedro, mesmo estando numa história pequenininha na Bíblia de alguns versículos só, ela já nos ensina algo bem importante. Ela nos ensina que nós devemos servir a todo momento. Claro que quando estamos doentes, não vamos ter a capacidade de servir. Igual ela, né? Estava doente, deitada na cama, sem força, com febre. Mas assim que ela ficou bem, a primeira coisa que ela fez foi servir. E nós devemos fazer isso. Servir tanto a Jesus, a Deus, quanto aos nossos amigos, nossa família, ao próximo. Nós devemos sempre servir com alegria. E devemos fazer todas as nossas tarefas diárias. Você pode pensar aí nas suas tarefas da escola, nas suas tarefas de casa, de arrumar a cama, de ajudar a mamãe a lavar a louça, de varrer a casa. Muita coisa que a gente tem que fazer em casa para ajudar os nossos pais, ou na escola, que a gente tem que fazer algum trabalho, nós temos que fazer da melhor forma possível. Por quê? Porque tudo isso traz glória a Deus. Tudo isso deixa Deus mais contente com a gente. Porque Ele fala, esse sim é meu filho. Nós somos filhos de Deus, então nós temos que agir como filhos de Deus. Mostrar que quem é o nosso pai é o próprio Deus. Então tudo que a gente vai fazer tem que ser para a glória de Deus. Depois que Ele curou a sogra de Pedro, quando chegou de noite, as pessoas começaram a levar várias pessoas que estavam doentes ou possuídas por demônio. E Jesus curou a todos. Com uma só palavra, Ele expulsava os demônios. Ele curou os enfermos. Todos que chegaram a Ele naquela noite, Ele curou. E isso aconteceu para que se cumprisse a profecia de Isaías. Que Ele diz assim, Ele tomou sobre si as nossas fraquezas e sobre si levou as nossas doenças. O profeta Isaías escreveu que o Messias prometido tomaria sobre si as nossas enfermidades e levaria embora a nossa dor. Jesus cumpriu essa profecia ao curar pessoas. A doença existe por causa do pecado. Um dia quando Jesus retornar, não haverá mais doença, porque Jesus encerrou o pecado na cruz. Lembra da aula passada que a gente falou que Jesus derrotaria que Jesus derrotaria o diabo, o pecado e a morte? Quando chegar esse dia, também não haverá mais nenhuma doença. Porque a causa da doença é o pecado. Isso não quer dizer que quando você faz alguma coisa errada, quer dizer que você vai ter uma doença. Ou que toda vez que você está doente, quer dizer que é um pecado. O pecado que a gente fala é o pecado de quando Adão e Eva comeram fruto e agora todo, o mundo inteiro, até a natureza, tudo tem pecado. É desse pecado que a gente está falando. E quando Jesus voltar e acabar com tudo isso, nós nunca mais vamos ficar doentes. Já pensou que legal? Você estar todos os dias com muita energia e saudável, pronto para servir a Deus a todo momento. Isso seria muito bom. Aliás, vai ser muito bom, porque esse dia vai acontecer no futuro. A gente não sabe exatamente o dia e a hora que vai acontecer isso, mas Jesus prometeu para a gente que ele voltaria e que ele restauraria, ele iria deixar tudo bom de novo no mundo. Que legal, né? A gente espera muito por esse dia e oramos para que isso aconteça logo também. A grande pergunta de hoje é o que o profeta Isaías disse sobre Jesus? pode responder aí. A resposta é... Ele disse que Jesus tomaria sobre si as nossas enfermidades, enfermidade é doença, e carregaria a nossa dor. Essa é a resposta. E hoje vai ter um grande desafio para vocês tentarem decorar durante essa semana o versículo que é exatamente esse que a gente acabou de ver de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas fraquezas e sobre si levou as nossas doenças. Esse versículo você pode achar tanto em Isaías 53, 4, quanto o que está na história de hoje, que é onde ele citou. Mateus 8, 17. Só decorar a parte que fala sobre as fraquezas e as doenças que Jesus tomou sobre si. As fraquezas e as doenças? É. Isso mesmo. Então, durante essa semana, tenta decorar. Quando você decorar, fala para o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, eu não sei com quem que você está durante a semana, e você fala para ele eu tenho que gravar um áudio e mandar no grupo dos pais da Trindade. Lá a gente tem um grupo dos pais e eu quero que você mande um áudio lá falando o versículo. E eu vou estar ouvindo o áudio de todo mundo, viu? Para ver se vocês acertaram. Quem acertar, eu vou colocar o nome aqui de todo mundo que mandou o versículo decorado. eu vou colocar no próximo vídeo o nome de cada um e vou dar os meus parabéns para cada um que mandar o áudio, tá bom? Pais, mães, tentem ajudar aí os filhos para que a gente possa decorar a palavra de Deus. Tá bom? Até a próxima e um grande beijo. Tchau!